Com cerimônia restrita, por causa da pandemia, a solenidade ocorreu na sala dos Conselhos Superiores, no campus de São Cristóvão. Contou com a participação de médicos, professores e estudantes. Para comemorar os 60 anos do curso de Medicina, alguns educadores foram homenageados, entre eles o professor Antônio Paixão. Há muito tempo que eu fico para querer me aposentar, já tenho tempo de serviço bastante, mas o dia a dia, com o contato com os estudantes, com os nossos futuros médicos, me fez com que eu persistisse até hoje como professor. E o que é incrível para a docência é que após 45 anos como docente, sempre tem na turma nova, a primeira emoção da primeira aula, eu me sinto como se estivesse no primeiro dia que eu fui professor. E sempre tem alunos que perguntam coisas que nesses 45 anos nunca perguntaram, de assuntos que a gente tem repetindo durante todo esse tempo. A importância do curso de Medicina é algo que deve ser comemorado a cada dia. Não são apenas os 60 anos, mas sobretudo a importância dos mestres, das pessoas que foram homenageadas hoje. São pessoas que formaram gerações de médicos e contribuíram para a medicina no estado de Sergipe. E a Universidade Federal de Sergipe agradece a esses profissionais. E os 60 anos façam parte do cotidiano de novos médicos que serão formados a partir de novos profissionais que chegam à Universidade Federal de Sergipe. É fantástico, né? Isso traz um sentido maior para que a gente se dedique ao curso, que lute por um curso de medicina de cada vez de melhor qualidade. Porque o curso sendo de melhor qualidade, ela tem uma chance maior de contribuir para a formação desses alunos. Para que eles saiam também entendendo que a medicina é algo que precisa ter, além do conhecimento científico, a parte mais humana, a parte ética, a parte espiritual, enfim, todas as dimensões que constituem o ser humano. Durante o evento, o chefe do Departamento de Medicina, Mário Adriano, relembrou a Faculdade de Ciências Médicas. Segundo ele, a instituição abriu os caminhos para a medicina sergipana. É um marco muito importante, esse centenário do curso de medicina, para o primeiro curso de medicina do estado de Sergipe. E queira ou não, é a escola médica que abre o caminho para as demais escolas. Nós temos também um curso em Lagarto, temos um curso na UNIT, mas a primeira escola médica de Sergipe, essa da Universidade Federal de Sergipe, do campus Aracaju, e ela não só foi a principal formadora de médicos do nosso estado, como também ela pode ser considerada como a mãe das demais escolas, porque foram delas que nasceram os professores que hoje também estão ocupando esses espaços. Ela é muito importante porque ela também acompanhou as transformações que o nosso estado foi sofrendo. E com isso, formando médicos cada vez mais preparados para a realidade que o nosso estado apresentava e as suas necessidades. Para o Conselho Regional de Medicina, a parceria entre o órgão e a UFIS é fundamental para os valores da profissão. Sempre houve essa parceria entre a universidade com a CRM, até porque muitos dos membros já, historicamente, até são professores da universidade, sempre nas últimas gestões, sempre há a presença de professores. E, obviamente, existe uma parceria no sentido de eventos que são realizados em conjunto, principalmente na questão da formação ética dos alunos. Então, são oferecidas atividades que também abrangem a presença dos alunos de medicina. A estudante Gabriela, que se forma em 2022, quis acompanhar toda a comemoração. Para ela, a universidade contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal. São seis décadas de construção de uma universidade que ganhou um destaque merecido em nível nacional e também internacional, segundo o novo ranking da Times Higher Education. E estar aqui hoje, representando os estudantes de medicina, acompanhando essa comemoração, é um símbolo enorme para mim, é uma honra enorme. E a universidade realmente representa muito para mim, representa um lugar que eu amadureci em vários aspectos, não só aspecto acadêmico, mas aspecto pessoal também. Então, estar aqui hoje, comemorando junto com pessoas que eu admiro muito, professores que eu admiro muito, que me ensinaram muito. É uma grande honra, eu me sinto muito lisonjeada e eu espero poder acompanhar também o crescimento da universidade ao longo dos próximos anos.